Colegas coordenadoras do Núcleo de Combate à Corrupção, doutora Karen e doutora Elane. Bom dia a todos. Eu também cumprimento todos os presentes. E é com grande alegria, com muito entusiasmo, que nós, aproveitando o lançamento da campanha das 10 medidas no Estado de São Paulo, noticiamos a criação e a implementação na Procuradoria Regional da República do Núcleo de Combate à Corrupção. Esse núcleo está em funcionamento desde agosto deste ano e é composto por cinco membros, cinco procuradoras. E a ele já foram distribuídos vários processos, centenas deles, 76 grandes operações e grandes casos. Nós somos responsáveis pela investigação das autoridades com o foro de prerrogativa de função perante o Tribunal Regional Federal e também receberemos todas as ações de improbidade administrativa e os feitos criminais também em grau de recurso. Já nessa primeira etapa da criação do núcleo, a gente tem priorizado um aprimoramento das parcerias com os órgãos, os órgãos de controle, de fiscalização, que nós queremos para obter grandes resultados, como os que a gente vem assistindo hoje, também aqui na Procuradoria Regional. E vamos também atuar em muita sintonia com os colegas do primeiro grau. Então, a gente está priorizando esses contatos, essas parcerias com os órgãos, que a gente acredita que, unidos nessa luta, a gente vai obter sempre grandes resultados. Muito obrigada. Bom dia a todos, muito bem-vindos aqui na nossa casa. A criação dos núcleos criminais, que faz parte de uma estratégia hoje nacional do Ministério Público Federal, ela vem inspirada por vários fatores, dentre os quais a própria dificuldade na apuração dos crimes de corrupção, que sabemos que não deixa rastro, onde o flagrante é quase impossível, e onde a existência de testemunhas é praticamente nula, quando elas, na verdade, poderiam estar contribuindo. Mas, às vezes, até contribuem de uma outra forma, mas não propriamente na prática, na investigação da corrupção. Nós temos aqui na nossa Procuradoria da República um núcleo formado por colegas da área civil e da área criminal, e essa combinação de temas tem sido perfeita, uma simbiose perfeita para a gente poder aperfeiçoar as formas de coleta de provas, através da troca de experiências profissionais. Isso tem sido muito profícuo e já se mostrou como uma experiência bastante efetiva no desempenho de outros núcleos criminais pelo Brasil afora. Uma outra finalidade que a Eliane citou na criação desses núcleos é o estreitamento com os órgãos de inteligência, também da administração pública que participam da prevenção e da investigação de crimes de corrupção. Nós entendemos que os núcleos agora têm a finalidade de estreitar e de aproximar mais a comunicação entre nós, de forma que a troca de informações de inteligência possa ser feita de uma forma mais ágil, mais eficaz. E também a importância fundamental do núcleo é trazer a sociedade para mais perto do Ministério Público. Nós entendemos que com uma identificação de uma unidade responsável pela condução dessas investigações, nós podemos, com a sociedade, produzirmos resultados mais eficazes. O núcleo servirá como um receptor para o recebimento de denúncias e é importante que a sociedade saiba que pode agir como um agente transformador dessas práticas que hoje vêm minando a nossa rotina de trabalho, o nosso meio social. Você, cidadão, profissional, dentro do seu meio, tem como cidadão a oportunidade e o dever de se tornar um parceiro, um vigilante, um guardião das boas práticas. E o núcleo tem essa finalidade de catalisar essas denúncias, de forma que nós possamos realmente, lado a lado, produzir um Brasil diferente, repaginando essa história que hoje nos denigra como nação e como sociedade. Acho importante também nós abandonarmos o discurso de que o Brasil hoje padece de uma corrupção de nível cultural. Pode até ser que nós tenhamos trazido lá do passado alguns resquícios que hoje, de certa forma, contaminam a nossa forma de proceder. Porém, não vamos mais tributar ao passado a responsabilidade pelas nossas práticas de hoje ou pela prática de terceiros. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a consciência daquilo que é certo e errado. E nós temos a possibilidade e o dever de produzirmos mudanças. Mas o Ministério Público sozinho, seja federal, seja estadual, não tem essa condição de capilaridade tamanha, de fazê-lo isoladamente. O papel da sociedade como agente proativo, ele é importante e ele é indispensável para produzirmos mudanças. De que forma? Através dos bons exemplos. Você é único na sua repartição, atuando fora do esquema? Que seja. Que seja a única. Mas eu vou delatar o meu colega? Sim, você delatar o seu colega. Porque a sua lealdade deve ser com a sociedade. É uma lealdade que aquele colega não está tendo com a probidade, com a moralidade. E, ao mesmo tempo que você, eventualmente, poderá estar acobertando uma prática de um vizinho seu, na outra ponta, você terá um outro colega que está sofrendo as consequências de não poder participar, por exemplo, de uma licitação em igualdade de condições, já que aquele esperto da ponta comprou o primeiro lugar. Então, nós temos a opção de escolher os valores que nós queremos defender como cidadãos. E, nesse momento, eu acho importante dizer que, mais do que a sociedade ser a destinatária das nossas informações, do nosso conhecimento, ser destinatária da nossa forma de investigar e das nossas iniciativas, a sociedade deve ser parceira nesse sentido. sairmos dessa zona de conforto, desse posicionamento atávico, que nos faz pensar que isso não é problema meu. É sim, é problema de todos. Porque amanhã nós teremos nossos jovens deixando o país, porque o Brasil não oferece segurança, porque o Brasil não oferece educação. Então, aquilo que pudermos fazer, que o façamos. O que façamos em comunhão, em coordenação, e, por isso, a razão dessa campanha. Então, gostaria de deixar esse meu apelo, essa minha conclamação. Lembrando também que a corrupção, o combate à corrupção, já vem desde os tempos bíblicos. Já em Efésios, em Daniel, existe uma lição de desvalor com relação à corrupção. E nós temos que nos unir nesse sentido. Todos nos alinhando no mesmo tipo de combate. A união, como sabemos todos, ela faz a força. Mas, mais do que fazer a força, a união faz a diferença. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.